Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje, dia 20 de julho de 2019, hoje é o dia do amigo. E como dia do amigo, você vai ganhar um presente, um presentão. Eu criei esse post aqui, é um presente para você. Então, é grátis. Eu vou ler para vocês aqui. É grátis, um presente para vocês. Hoje é o dia do amigo. Parabéns! Saúde e paz! Meu presente, escolha uma aula abaixo do meu curso para aliviar as dores da fibromialgia, que vou te enviar grátis no seu e-mail. Comente, eu quero e deixe seu e-mail nos comentários. Então, é simples assim. Então, aqui no meu curso, esse curso meu é um curso pago, mas hoje, como é o dia do amigo, você tem aqui, da aula 1 até a aula 16, você escolhe uma dessas aulas que eu vou te enviar a aula que você escolher, totalmente gratuita, no seu e-mail. Então, a primeira aula, nós falamos aqui sobre a introdução, a história, indicações e contraindicações da reflexoterapia podal. A segunda aula, nós falamos aqui no curso sobre plexo solar, timo e a cervical alta. Plexo solar é aqui no meio do peito, timo sobe aqui, cervical alta é essa parte aqui. Se você tem dor nessa área rique, então, pede para mim, Roberto, eu quero ganhar a segunda aula. Manda seu e-mail e você vai receber a aula no seu e-mail. De preferência, o e-mail, o gmail. Se você tem gmail, é melhor, você vai receber com mais facilidade. A terceira aula que você pode receber, então, você vai escolher uma delas. A terceira aula, eu falo sobre dor de cabeça, área de ouvidos, área de sinos, nariz, dentes, tireoide e garganta. Olha, é uma aula bem completa dessa região da nossa face, da cabeça até a garganta. Se você tem chaqueca, coisa e tal, então, você pede a terceira aula e você vai receber aí no seu e-mail, totalmente gratuita. Se você optar pela quarta aula, você vai ganhar a aula da coluna, trabalhar coluna e nervo ciático, tá? É uma aula gratuita, se você optar. Lembrando que todas essas aulas fazem parte do meu curso online. É o curso pago, com certificado, uma série de coisas. Mas hoje, como é o Dia do Amigo, você vai receber grátis uma dessas aulas. É só você me pedir. A quinta aula do nosso módulo das dores físicas, vamos falar sobre o fígado, né? Ah, eu tenho uma questão no fígado, ou eu sou muito nervoso, sou muito raivoso, sou bravo, coisa e tal. Então, o fígado, é bom nós trabalharmos o ponto do fígado para ajudar a harmonizar, né? Então, está ligado diretamente com a nossa raiva, que causa desarmonia energética. Então, se você quiser ganhar essa aula, você pede essa aula. Ah, eu queria duas aulas, não é uma aula só que eu vou dar. Ó, nesse aqui, só nesse caso aqui, você vai receber duas aulas. É a aula 6 e a aula 7, que ela está em um único vídeo. Eu resolvi juntar, porque elas fazem parte de todo um conjunto. Aqui eu falo sobre pulmão, falo sobre coração e falo sobre os cristais. Os cristais são um acúmulo de pedrinhas na sola do pé, né? Na área plantar do pé e em todo o pé, né? Mas é muito perceptível nesta região aqui, ó. Você passando o dedo, parece que tem umas pedrinhas dentro da sola do pé. Isso são os cristais. Os cristais são acúmulos de energias negativas, que não são saudáveis para o nosso corpo. Então, é a aula 6 e a aula 7. Se você quiser a aula 8, a aula 8 eu falo sobre o estômago, né? Então, é uma sequência na harmonização energética do sistema digestório. Então, se você tem dor no estômago, quer aprender a fazer a massagem na região do estômago, você pede a aula número 8. Manda seu e-mail, de preferência, o e-mail que tenha aquele final Gmail no final, né? Que é o e-mail do Google. E como aqui o YouTube pertence ao Google, fica mais fácil a informação chegar, porque, às vezes, outras terminações de e-mail têm dificuldade de entregar para você a aula. Você recebe, mas ela não abre. Então, se você tiver Gmail, é mais garantido você receber a aula. Se você optar pela nona aula, a nona aula fala sobre as supra-renais, rins, ureter, bexiga. É todo o sistema ali, o urinário, né? A supra-renal, os rins, o caninho do ureter, até chegar na bexiga. Então, um recadinho aqui. Vamos desintoxicar nosso organismo. Legal? Essa aula é muito bacana. Se você optar pela aula número 10, né? Do nosso módulo das dores físicas, eu vou falar, eu falo nessa aula sobre o pâncreas. Opa! Sobre o pâncreas. Isso! E a questão do tomar água. Tome bastante água e vamos adoçar a vida de forma saudável, tá? Se você optar pela aula número 10. Lembrando que é um presente, dia do amigo. Então, esse é o meu presente para vocês. Essas aulas, elas pertencem ao meu curso, né? Aqui tem um link aqui embaixo, está vendo aqui embaixo? Você analisou aqui a mãozinha? Essas aulas pertencem ao curso. Ah, Roberta, mas eu quero, ah, pô, eu achei tão legal essas aulas. Eu fiz, gostei e quero fazer o curso. Então, você tem aqui o link, né? Aí no nosso canal aqui no YouTube, você está no YouTube. E nas publicações, vai lá embaixo que você vai ter esse link clicável, tá? Porque aqui na mensagem, para você, ele não vai estar clicável. Mas nos comentários do vídeo, no comecinho ou lá embaixo, tem o link clicável. Você clica sobre o link, vai entrar uma página para você comprar o curso, tá bom? Essa é, no caso, a décima primeira aula. Nós falamos sobre intestino delgado e o intestino grosso, auxiliando na liberação de energias estagnadas, né? Então, vai ajudar bastante. Intestino preso, intestino preguiçoso, coisa e tal, vai te ajudar bastante. Lembrando, eu vou ensinar você a fazer a massagem nos seus pés para aliviar essas dores, das questões físicas e fazer o seu corpo funcionar melhor. A décima segunda aula, vamos grifar aqui a décima segunda aula. Se você optar pela décima segunda aula, você vai aprender a trabalhar com dores nos ombros. Legal? Tem dor no ombro? Nossa, tem uma dor no ombro e tal. Então, essa aula eu ensino a trabalhar com dor nos ombros, a dor no braço, tá? Dor ombro e braço. Essa é uma aula bastante legal que vai te ajudar a trabalhar nessa região. E aí, eu deixo um recadinho também. Viva a vida com mais leveza, distribua seus compromissos. Então, nós avançamos nessas questões aqui quando falamos dos ombros. A décima terceira aula, nós falamos sobre as pernas e joelhos, né? Vamos grifar aqui, seja mais flexível. Pessoa muito rígida e orgulhosa sofre. Então, eu não quero mais sofrer com as minhas dores, tarará. Então, você precisa ser menos rígido, ser menos rígida, menos orgulhoso e menos orgulhosa. Isso é um processo, é um passo a passo. Quer aprender bastante sobre isso? De novo, você tem como fazer isso adquirindo o curso das dores físicas e depois avançando no curso das dores emocionais. Porque eu tenho dois cursos, dois módulos. Nesse primeiro módulo, você aprende sobre as dores físicas. Você viu o tamanho do conteúdo, tem muita coisa. E no outro módulo, você aprende sobre as dores emocionais, beleza? Vamos para a décima quarta aula. Se você optar por ganhar hoje essa aula, a décima quarta aula vai falar sobre os nossos órgãos reprodutores. Eu vou falar sobre a disfunção e infertilidade. E aí, no caso, para as meninas, para as mulheres, né? Disfunção, no caso, e infertilidade, homens e mulheres. Mas aí, no caso, para as meninas, para as mulheres, né? Nós vamos falar também sobre cólicas menstruais. Vamos falar sobre menopausa, vamos falar sobre climatério e vamos falar também sobre falta de libido, né? Chegando a uma certa idade, a mulher acaba reduzindo o libido. Isso pelas questões hormonais, uma série de coisas no corpo, pelas mudanças naturais. Tem como melhorar? Tem como melhorar. Fazendo a massagem, né? A área reprodutora fica aqui nessa região do pé. A gente vai trabalhar a área reprodutora e outra sequência de pontos, né? Não é só trabalhar os órgãos reprodutores. Precisa-se trabalhar todo o sistema para ter a harmonia nos nossos órgãos reprodutores. Ou alcançar tudo aquilo que se pode de forma natural. Forma natural. A massagem no pé é trazer de volta ao organismo a harmonia, né? Aquela harmonia natural. Tudo que se pode fazer de forma natural. A reflexologia é uma das ferramentas preciosas para isso. Então, você vai escolher uma dessas aulas. É o presente do dia do amigo. É um presente que eu estou dando para você. Eu estou abrindo para vocês uma dessas aulas que você vai receber no seu e-mail. Então, você gostou? Dá um eu quero aí no vídeo. Deixa o seu e-mail embaixo, né? Eu fiz várias publicações hoje em vários grupos, no WhatsApp também. Então, você deixou o seu recadinho em algum desses locais. Você vai receber a aula escolhida. Uma aula, ok? Décima quinta aula. Nós vamos falar sobre o sistema linfático. O sistema linfático é muito importante. Toda a nossa circulação, o sistema linfático carreia as coisas para lá, carreia as coisas para cá. Então, para as coisas não ficarem acumuladas, estacionadas, paradas, o seu sistema linfático precisa estar otimizado, trabalhando de forma organizada e tudo certinho. Vamos falar também sobre a parte dos seios. Porque o sistema linfático, nós trabalhamos essa parte aqui em cima. Então, eu trabalho o sistema linfático, os seios também estão aqui em cima. Vamos falar também sobre drenagem linfática. Oxe, mas é possível fazer uma drenagem linfática nos pés? Sim, é possível. Vamos otimizar o seu sistema linfático no seu pé para que você dê um upgrade aí na sua questão circulatória, sistema linfático. E tudo isso, ao final, obviamente, vai ajudar a eliminar as toxinas do seu corpo. Isso na décima quinta aula. Finalizando os presentes, temos aqui a décima sexta aula. Décima sexta aula desse nosso módulo físico, nós vamos falar sobre a facite plantar mais esporão de calcânio. Ou seja, quem tem dores na sola do pé terríveis e corre o risco de ter o esporão de calcânio ou já tem o esporão de calcânio, essa aula vai ajudar em muito. Então, venha fazer essa aula, escolha, ou melhor, escolha essa aula hoje, que é o dia do amigo, para você poder ter esse ganho aí e seguir em frente. É uma massagem super bacana, super interessante, que vai te ajudar bastante. Então, facite plantar, o esporão de calcânio, que nasce um ossinho de dentro para fora. Ele nasce rasgando a sua carne. Isso dói demais. Quem tem esporão de calcânio sabe o que estou dizendo. O esporão dá aqui, é uma esporinha que dá aqui e, às vezes, também dá na sola aqui do nosso pé, beleza? Então, as massagens promovem o alívio de dores e destravamento da facite plantar. Essa aula 16 vai trazer isso para vocês. Vocês que ganharam as aulas, nossa, ganhei a aula, fiz a aula, poxa, que aula legal, aprendi bastante, quero aprender mais, quero aprender mais sobre as outras aulas, tem aqui o link para você adquirir o nosso curso, tanto porque esse curso está direcionado para automassagem e também para você se profissionalizar e ser um profissional reflexoterapeuta. Então, esse curso, você fazendo todas essas aulas, você recebe o seu certificado. Aí tem o passo a passo para quem for fazer o curso a fins de certificado e trabalhar, depois tem uma outra fase para receber o certificado. E aqui eu venho mais alguns recadinhos, né? Se você, ó, para quem comprar o curso, ah, eu quero fazer o curso, fazer o curso. Se por acaso, se você, ao final do curso, lá na frente, você não gostar, está aqui, ó. Se você não gostar, você tem garantia total de sete dias para cancelamento. Ou seja, você só vai ficar com o curso para quem comprar o curso, se você realmente gostar e achar que o curso está te ajudando. Mas, se você gostar, conta para todo mundo, compartilhe o seu sucesso com o link abaixo, tá? E você tem sempre aqui o meu suporte, tá? Aqui tem meu nome, meu endereço, meu WhatsApp. Então, meu nome é Roberto Rodrigues, vocês já me conhecem. Para aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos, é um prazer. Eu sou Roberto Rodrigues, sou reflexoterapeuta podal, atuo aqui em Sorocaba, na rua Duque de Caxias, 124, que é próximo aqui à região central da cidade, aqui de Sorocaba. Para quem quiser me mandar alguma correspondência, tem o CEP, e mais uma vez aqui embaixo, o meu WhatsApp. Ah, quero mandar uma mensagem para o Roberto, quero saber mais dele, coisa e tal. Então, aqui, o pessoal está recebendo aqui, está vendo? O pessoal manda mensagem, o pessoal que já comprou o curso. Olá, recebi o e-mail, chegaram as aulas. Olha que legal, viu? Então, aqui a gente vai recebendo as mensagens, o pessoal que já está mandando o curso, e assim nós seguimos o nosso trabalho. Está ok, pessoal? Então, esta é a promoção, é grátis, é grátis aqui, é grátis. Hoje é grátis, uma aula. Vou mandar para você uma aula totalmente gratuita, beleza? Obrigadão, sucesso a todos. Obrigado por você ser meu amigo, ser minha amiga. Digita aí, se você quer saber mais sobre mim, sobre as minhas aulas, eu criei uma hashtag, hashtag Roberto Rodrigues Responde. Digita aí, hashtag Roberto Rodrigues Responde, e você vai receber todas as minhas respostas, que eu estou respondendo tudo, 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 tudo por vídeo. Fica mais fácil para mim, fica mais dinâmico. Assim, você que quer saber sobre as perguntas dos outros, e a sua pergunta também, sua resposta estará aqui, no Roberto Rodrigues Responde, hashtag Roberto Rodrigues Responde. Um abraço a todos e a todas, bom final de semana e feliz dia do amigo. Um abraço, um beijo carinhoso para todos e a todas. Tchau, tchau.